O novo projeto de reforma da Previdência enviado pelo governo a Congresso Nacional está satisfatório, isso segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meireles. Ele acredita que não serão necessárias novas mudanças para aprovação na Câmara dos Deputados. A afirmação foi feita durante um evento em São Paulo que teve o ministro como convidado especial. Meireles voltou a ressaltar a necessidade de se aprovar a reforma, de preferência ainda este ano. Vamos ver como foi. Quem define a pauta não é a equipe econômica, a pauta de votação. A equipe econômica apresentou a proposta original e depois participou fortemente das negociações do substitutivo que hoje está sendo encaminhado no Congresso. Quem vai definir a pauta é o presidente da Câmara, que tem a expectativa de que isso, de fato, seja votado este ano em dois turnos na Câmara. É uma expectativa, dependendo, evidentemente, da evolução lá da condução das negociações da Câmara. Mas o que nós temos, sim, uma expectativa forte é de que será aprovada esta reforma, sim, idealmente, neste ano. Agora, não nos cabe definir a pauta, evidentemente, da Câmara do Deputado. Ele tem toda a razão. Para aprovar, precisa de ter 308 votos. O ponto é o seguinte, o substitutivo lá, eu acho que está bastante equilibrado nesse aspecto. Ele mantém a idade mínima para homem e para mulher. Ele fixa o período de transição em 20 anos, que é um período bastante longo e bastante equilibrado. E também elimina uma série de privilégios, dando uma unicidade ao sistema, onde todos estarão dentro do mesmo regime de Previdência. Agora, o importante, a grande mensagem e o grande apelo é o seguinte, além da questão de eliminação de privilégios, tem um ponto muito importante. Aquelas pessoas que ganham menos, hoje, não conseguem cumprir os 35 anos de contribuição, muitas vezes, se aposentam já por idade, que na Constituição atual é de 65 anos para homem. Então, o que acontece? Aquelas pessoas que ganham menos já estão se aposentando com 65 anos por idade, porque a grande maioria não consegue cumprir os 35 anos de contribuição por não ter carteira assinada esse tempo todo. Portanto, essas pessoas, no início da reforma, vão, na realidade, ser financiadas, começar a se aposentar aos 55, depois aos 56, depois de dois anos, etc. Resumo, é uma reforma equilibrada, que atende às condições de hoje do país e que, em última análise, vai garantir a todos os brasileiros o direito de receber a aposentadoria. Por quê? A Grécia, por exemplo, entrou em crise, teve que cortar o valor da aposentadoria e de salários também, não cortou uma vez só, não, cortou 14 vezes, o que é um absurdo. Mas, se não, não ia conseguir pagar. Resumo, estamos fazendo as coisas na hora certa, agora, a decisão é do Congresso, depois, em última análise, do povo brasileiro. Eu falo em 6 de dezembro para votar na Câmara. O senhor acredita nessa data? Eu acho que é viável, sim. O presidente Jardim Maia, meu filho, que hoje talvez achou a regra de decisão para os servidores, para ser mais justa, precisa ser revista. Ele deu a sua opinião que ele acreditou. Tudo bem, vamos discutir isso da forma mais transparente, aberta possível. A questão que se discute é exatamente a transição. A questão dos funcionários que trabalham até um período ou até outro. Mas não há dúvida de que, olhando à frente, está sempre se falando de uma unicidade de sistemas. Da mesma maneira que, no regime geral, num primeiro momento, a idade mínima é de 55 anos. Vai chegar nos 65 lá na frente. Resumo, sempre tem que ser uma adaptação gradual, justa e equilibrada. Então, na primeira, a possibilidade de novas concessões? Não, vamos debater sempre e fazer as coisas sempre de uma forma, de novo, que seja equilibrada, que tenha benefícios fiscais para o país e que conquista os 308 anos. A possibilidade de novas concessões? A possibilidade mínima, a possibilidade mínima, do jeito que está o projeto, com a progressão que o senhor explicou agora há pouco. Tem negociação nesse ponto? Não, não acredito que esse seja, inclusive, um grande ponto de discussão no momento. Por quê? Porque a Constituição de 88, ela já coloca lá os 65 anos. E, portanto, como eu disse, aqueles que têm a renda menor, que não conseguem 35 anos de carteira assinada, já vão para os 65. Na realidade, vão ser beneficiados porque começam com os 55 na reforma. Isso está sendo muito distorcido, como, absurdo, etc. Mas, na realidade, o ponto básico é o seguinte. Hoje, os mais pobres já vão se aposentar apenas aos 65 anos de idade. Isso é que é importante e, portanto, vai haver um sistema onde, na realidade, no primeiro momento, essa idade vai diminuir. Já em 2018, nessa reforma, o impacto já para 2018 terá algum efeito? Não, ele é um efeito gradual. Mas não a partir de 2018? Começa devagar em 2018, mas muito devagar. Quer dizer, em 2018 nós vamos cumprir o orçamento e o teto de qualquer maneira. O problema da Previdência não é, assim como outras medidas de longo prazo, não é uma questão de 18. Por quê? É uma questão de perspectiva da economia. Os brasileiros, não só os consumidores, empresários, investidores, todos, cidadãos, cidadãs, eles têm que ter segurança de que não só vão receber o valor da aposentadoria, mas mais, que o país vai continuar crescendo e que o governo vai estar pagando suas contas no futuro. Porque se amanhã existe uma perspectiva do governo quebrar lá na frente, mesmo que seja daqui a muitos anos, o que acontece? Todos começam a tomar medida para hoje. Por exemplo, uma cidade do interior, alguém vai abrir uma pequena loja, um pequeno negócio. Esse alguém, e cada vez mais brasileiros querem empreender, esse alguém não vai abrir um negócio se ele achar que o Brasil vai entrar em crise daqui a três anos. Então é bom, ele tem que ter segurança de que as contas vão estar equilibradas, que ele vai poder contratar gente, tomar dívida, abrir o seu pequeno negócio e progredir. A mesma coisa para a grande empresa ou a grande corporação. O senhor está falando das processões, ministro? O planejamento aponta que se a Favona for acabada no TVI, o Brasil vai enfrentar uma crise a partir de 2019. O senhor prevê esse cenário também? É uma possibilidade, de novo, pelo que eu estou falando, pelo efeito de que as decisões são tomadas olhando para frente. Então o que acontece? É a mesma coisa que ocorreu na recessão de 2015 e 2016. Quer dizer, o país parou de investir, as empresas pararam de contratar. Por quê? Porque do jeito que as despesas estavam crescendo, as contas não iriam ser pagas no futuro. Portanto, a economia tem que ser administrada com responsabilidade por isso. Tem que se olhar à frente para que ela possa funcionar. Ministro, o IBGE de sexta-feira vai ser divulgado? Vai ser melhor que os dois primeiros trimestres ou vai ficar igual, empatado, pior? Vamos aguardar os números do IBGE. O que é importante dizer o seguinte, o número do primeiro trimestre foi muito influenciado pela agricultura. Cresceu bastante. Mas o restante da economia também cresceu. Comércio, indústria, serviços. Mas é um valor menor, cresceu um pouquinho mais no segundo, um pouquinho mais agora no terceiro. Às vezes varia muito a agricultura, exatamente por causa das questões sazonais. Ministro, o senhor hoje não refutou a possibilidade de ser presidente, de ser candidato a presidente. O senhor pensa nisso? Olha, hoje eu penso exclusivamente no meu trabalho no Ministério da Fazenda e em garantir que o Brasil continue criando emprego e que, de fato, continue a crescer e que, durante os próximos anos, vai crescer mais e criar mais emprego. Essa é a minha responsabilidade e isso é o que eu estou fazendo dia e noite. Agora, o que eu vou decidir a fazer em maio, ou, desculpe, em março, ou começo de abril do ano que vem, naquela época eu vou parar para pensar e tomar uma decisão, como sempre fiz na vida. Não sou alguém para ficar preocupado com o futuro, com hipótese. Eu tenho uma função hoje, uma responsabilidade com o país, com o povo brasileiro. Estou cumprindo e vou continuar cumprindo com o período integral. A aprovação ou não da reforma da Previdência pode interferir nessa decisão do senhor? Não, não, não. A não aprovação da reforma da Previdência simplesmente cria um problema para o próximo governo. O próximo governo vai ter como primeiro desafio enfrentar a Previdência. O senhor tem que, se não passar esse ano, em razão das eleições, o ano que vem não passa, tem que votar agora? Olha, isso aí, de novo, é uma questão de avaliação de Congresso. É difícil afirmar que se não passar agora, que no começo do próximo ano, não passa. Isso aí é uma avaliação que vai ser feita a cada momento. O ideal é resolver logo esse problema e o Brasil se dedicar a outras discussões e os brasileiros se sentirem tranquilos que o país está crescendo, criando emprego, inflação baixa, importantíssimo, né? Para o padrão de vida de todos os brasileiros e juro, caindo, nós não devemos esquecer disso, que é o efeito de todas essas reformas. Se for necessário negociar mais alguns itens, ministro, o senhor acredita que o governo pode negociar mais alguns itens, se for necessário? Olha, não está sendo demandado isso. Evidentemente que, de novo, o importante é que passe e seja aprovado em uma reforma. Segundo, seja uma reforma que, de fato, tem um benefício positivo para um país, para não deixar coisa para o próximo governo. Agora, o Senado também, evidentemente, é mais do que importante, é necessário, é vital. Agora, o importante é que, no momento em que seja aprovado logo na Câmara, nos dois turnos, isso é uma sinalização importante e fica muito mais fácil o prosseguimento do processo, seja esse ano ou no próximo ano. Se esse substitutivo for aprovado, ministro, fica alguma coisa para, daqui a alguns anos, ter que fazer uma outra reforma? Se ficar alguma coisa muito relevante, sim. Mas na forma como está o substitutivo? Não, na forma como está, acredito que dura bastante, muitos anos. Já conseguiu os 308 votos, o governo pode liberar mais emendas aí? Olha, o meu foco é a administração do orçamento. E nós temos uma meta fiscal para 2017, que está sendo cumprida e será cumprida, e uma meta fiscal para 2018, que também será cumprida, como cumprimos também 2016. Aliás, em 2016 entregamos resultado melhor do que a meta. Portanto, vamos cumprir isso e a questão é de cada ministério alocar os seus recursos dentro daquilo que está na meta fiscal. Meirelles, uma última questão. Considerando todo o empenho que o senhor dedicou ao longo dos últimos meses para a aprovação da reforma da Previdência, o que uma não aprovação representaria para o senhor? Não, eu tenho dito que a aprovação ou não da reforma da Previdência não é uma questão para mim ou para o ministro da Fazenda, ou o ministro do Planejamento, ou o presidente da República, ou o presidente da Câmara. É uma questão importante para o futuro do país, para que todos os países, todos os brasileiros tenham garantia de ter uma aposentadoria paga a tempo, a hora e no valor esperado, e não temos problema que já aconteceu em outro país, como eu já citei, ou em vários países. Em resumo, isto aí não é um projeto de uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou dez pessoas. É um projeto de país, assim como uma série de outras reformas que já foram feitas e uma série muito grande de reformas que estão ainda em alamento. A reforma tributária, que agora está sendo discutida, a melhora das condições de trabalho dos brasileiros, para ter uma melhora de produtividade no país. O importante é que, no final, não só o Brasil cresça e crie empregos, mas, mais importante, com inflação baixa, juros baixos, e cada brasileiro trabalhando o mesmo número de horas, produza mais e melhor, e, portanto, ganhe mais. Obrigado. Quando o Brasil volta a ter superávit, ou seja, quando o ministro volta a ter superávit, quando o país volta a ter superávit? Desculpe? Quando o país volta a ter superávit? Olha, com o teto, e segundo o teto dos gastos e uma previsão de crescimento do PIB, acredito que em cerca de três anos. Obrigado.